Muito bem, vamos lá começar mais uma live do Arte Fora do Museu, deixa eu me ajeitar aqui Enquanto Mozart não chega, meu convidado de hoje Sejam bem-vindos todos que estão me vendo neste momento Ricardo, que entrou aí, um abraço Já já a gente começa essa transmissão ao vivo aqui do Insta Aqui depois a gente sobe no YouTube, no Facebook E também vira um podcast para você ouvir Quando você quiser, essas entrevistas aqui que fazemos ao vivo Mozart entrou, vamos lá Mozart, meu caro Vamos conversar, está falando sozinho E o meu convidado de hoje é o Mozart Santos Tudo bem, meu caro? Me vê aí, me vê, me escuta Estou bem, estou escutando, tudo bom? Então está perfeito, tudo bem, cara, beleza? Massa Antes de mais nada, brigadão aí, cara, por ter aceito o convite Vai ser um prazer falar com você aqui nessa próxima uma hora Um bate-papo aí, informal praticamente É só um papo de amigos, prazer te conhecer Mesmo que seja virtualmente É o que nos resta enquanto a vacina não vem Está chegando, mas ainda não dá É verdade É verdade, é verdade Prazer também, prazer Obrigado pelo convite E vamos bater esse papo Bora, você está onde exatamente agora? Agora estou em São Paulo Eu sou de Recife, né? Mas estou agora em São Paulo, faz um ano que estou aqui Tá, deixa eu só fazer uma breve introdução sua então, cara Pra gente começar Vou falar um currículo seu Aqui se tiver alguma coisa errada Você fique à vontade pra me corrigir Mas Mozart Santos é um DJ, DJ e artista visual pernambucano Especializado em projeções e videomapping Mozart é um dos fundadores do coletivo Projetemos Responsável por projetar manifestações artísticas Na empena de prédios durante a noite Em diversas cidades do Brasil, correto? Sim Isso é um breve... Artista plástico Isso é importante Isso é importante falar E aí uma das mídias que eu trabalho é ser DJ, né? Com projeções Legal Cara, antes de começar, de fato Eu quero só te perguntar como é que você está aí A gente falou agora um pouco aí da... Já vacinou? Já tem previsão de vacinação? Como é que está? Rapaz, eu me vacinei ontem Ô, parabéns Massa Também a minha vacina foi emocionante Foi importante Foi de surpresa, né? Eu fui lá no posto de vacinação porque eu sou hipertenso E aí isso possibilitou eu, pela minha idade, tenho 47 anos Me vacinar agora Pô, que bom que você se vacinou, cara Espero que minha vez chegue logo também Hoje vai chegar Tô com 42 Logo, 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 logo tá aí E eu vou te perguntar agora também Como é que tem sido pra você, cara Esses últimos um ano e seis meses Sei lá, de pandemia De quarentena Como que isso afetou a sua vida E sua criação artística também Eu sei que muito do Projetemos Tem essa visibilidade durante a pandemia, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco Como isso te afetou artisticamente Afetou drasticamente Dramaticamente Afetou muito Mudou completamente A minha forma de trabalhar De executar De pensar As ações, né? Faz, como eu te falei Faz um ano, um ano e meio Que eu tô morando aqui em São Paulo Nesse um ano, um ano e meio Eu acho que eu não conheço Muito mais do que a minha quadra Eu desci pra ir no supermercado E voltei pra casa correndo Porque a gente tá se mantendo aqui Reservado e se cuidando, né? Mas vamos começar do começo Eu morava em Jaboatão Com minha família E aí, durante a pandemia A gente viu todo mundo Deixando de ir trabalhar Pra ficar em casa E aí foi quando a gente viu Eu, da minha janela Vi que as pessoas não estavam ficando em casa As pessoas estavam descendo Pra ficar Pra ficar Lá embaixo Com os filhos Com os amigos Todo mundo se encontrava Às quatro horas da tarde E era Momento de lazer E não era essa situação Mas tudo isso Causado pela desinformação Então foi isso Que motivou a gente A criar o Projetemos Então foi quando Eu, Felipe Spencer E Bruna Rosa A gente Conversou E decidimos Decidimos que As nossas expertise Deveriam ser Entrar em prática Nesse momento Pra gente Colocar Informação Na rua Levar Já que a gente Não podia sair A luz Dos nossos projetores Sairiam Sairiam pelas janelas Então a gente Passou a projetar E criar E fazer as criações De forma De dentro Pra fora, né? Porque como VJ A gente trabalha Com eventos também Então pararam os eventos Até agora Não voltaram os eventos Não tem shows Não tem atuação Pra os VJs Campos de VJs Então O primeiro movimento Da gente Foi acionar A galera A VJizada Que eram os profissionais Que sabiam fazer Tinham equipamentos Pra fazer E aí começaram A projetar E aí A partir daí A gente Levou informação Levou arte Levou vídeo Com música A gente fazia live Também E Com essa nova Nessa nova Abordagem Pra Pra cidade Essa nova abordagem Pra projeção A gente Amplificou O poder Da video Ativação Da video Da arte urbana De forma geral A arte cidade A arte urbana Então A gente Teve Dois convites Pra fazer parte De museus Importantes O museu Da língua portuguesa Hoje tem um vídeo Do Projetemos Na reabertura Do museu Vai ter nosso vídeo Lá E Hoje O MAC O MAC USP Tem uma exposição Internacional Em que o representante Do Brasil É o Projetemos Muito legal Isso daí A gente vai falar De várias partes Do seu trabalho Numa pesquisinha Que eu fiz aqui Você tem coisas De projeção Inclusive No Galo da Madrugada Acho que foi O último evento Antes da Quarentena Não foi? Exatamente Foi a última ação Em que a gente Pôde ir pra rua Esse ano O Galo da Madrugada Ele Foi High tech Ele teve Alta tecnologia Várias possibilidades De aplicação De placas De LED E Nessas placas De LED São E fitas De LED Também Na cauda Do Galo Então precisava Ter o conteúdo Pra passar ali Então foi A minha parte Minha colaboração Foi a criação Do conteúdo Visual Pro Galo da Madrugada Então De dia E de noite Era visto Porque o LED Tava aceso No corpo do Galo inteiro Foi bacana isso E foi Eu imagino Posso estar enganado Mas deve ter sido A sua obra Com maior visibilidade Porque O público Do Galo da Madrugada Eu tive lá Uma vez E é espantoso Assim É muita Muita gente Foi de fato Seu campeão De audiência É Eu acho que sim Um campeão De audiência De você ver Ao vivo Sim Sim Talvez até Você tem razão Acho que A maior audiência Foi essa peça Essa obra Que bacana E gigante Algo histórico É Eu vi Eu só Enfim Não tava nesse carnaval No Recife Mas Eu achei até interessante A proposta No ano que eu fui Era Tinha nada de high tech No Galo Era só o Galo Mesmo Achei interessante Essa modernização Já existe um plano Já pro carnaval Do ano que vem Ou você não tá envolvido Em nenhuma parte disso Você não sabe de nada ainda Não Então Tá Tudo em suspenso A gente não sabe de nada Não sabe o que que tá acontecendo O que vai acontecer Pro futuro Porque A população Idosa de Jabotão De Guararapes Por exemplo Hoje Não tem vacina Eles receberam Uma parte Da Coronavac Mas a segunda dose Não tem Porque não chegou Então Como é que Como é que vai ser Essa situação As pessoas receberam A primeira parte E não receberam A segunda dose Que deveria ter recebido Já Há um mês atrás É difícil prever É difícil prever Qualquer evento Não tem como prever nada A abordagem Que Infelizmente Nosso principal Antagonista Nesse trabalho Em relação Ao Coronavírus São Que deveria Ser o principal Protagonista E aí é difícil A pessoa Que deve cuidar Tá descuidando E desautorizando Algumas coisas Destrói Destrói a sequência Que poderia Levar a gente Para um sucesso Mas falando De informação E não de desinformação Como O nosso governante Especificamente Faz muito bem Eu acho que Eu tenho Esse caráter Que você falou Da origem do Projeto Temos Eu acho muito interessante Que foi quando você notou Que existia Realmente Uma desinformação As pessoas Na rua Sem Sem saber Da gravidade E o Projeto Temos Nasce um pouco Com isso Então como Como que você Aliou o conteúdo Com a forma Na exibição Esse conteúdo Ele veio Via colaboração Ou foi Foi realmente Vocês três Do começo Do Projeto Temos Que organizou Isso Por conta própria Então Nós três Eu, Felipe e Bruno A gente tem Formações bem distintas Bruno é cientista Social Cientista política Felipe Spencer É publicitário Designer E eu Minha formação Em artes plásticas E aí A gente usou Essa Todas essas nossas teorias Para a criação disso O foco Era informação Informar Criar cartazes Criar placas Que levassem Letras E essas letras Levassem mensagens A legibilidade Então a gente Trabalhou com Fundo preto Letra branca Ou o contrário Fundo branco Letra preta A letra bold Sem serifa O máximo Legível possível E de tanto A gente trabalhar Isso Eu acredito Até que A gente mudou A forma de Visualização A gente criou Uma forma estética O Projeto Temos Tem uma estética Que é essa Estética Limpa De textos Com letras Grandes Grossas Então Quando tu olha Uma coisa Na rua Tem letras Projetadas Tu sabe logo Que é projetemos Pela forma Como foi criada Que foi dirigida Para ser legível Ser limpa E ser objetiva No sentido De passar informação De cuidar Do outro A partir Da informação Isso é muito legal Que você falou Porque Acho que É quase Uma meta Para os artistas É você ter Uma identidade Reconhecível Acho que Vocês conseguiram isso Através De fontes Acho que Que é algo Enfim É usado Por tantas pessoas Que você Associar uma fonte Com o seu trabalho É raro Eu diria Exatamente A prática Diária E você Se fazer Serviço Você se fazer Reconhecer Pelo que tu faz Todo dia Se tu fizer Um recado Para os nossos Amigos desenhistas Eu também desenho Se tu tem Papel e lápis Que é a coisa Que nunca vai faltar E se fizer O uso disso Todo dia Mesmo que não Vá fazer uma exposição Mas no mínimo Tu vai ter quase Quatrocentos desenhos No fim do ano Então isso vai fazer Você Ficar Especialista Naquele que tu faz Na tua forma de fazer Não existe forma certa Nem forma errada Existe a sua forma A melhor forma A forma mais prática De alcançar Aquele objetivo No caso Nosso objetivo Era levar a informação De forma legível E aí Os artistas Procurem Seus objetivos E procuram Praticar Dentro daquilo Que acha Que é viável Para eles Que é o melhor caminho Para eles Ainda falando No campo Das letras Enfim A gente vive Na era Da desinformação Da fake news Uma mensagem Uma mensagem clara Tem um peso Muito importante As mensagens Que vocês passavam O crivo Era de vocês mesmos Para que ela seja Clara Logo de cara Assim Ou vocês Faziam um test drive Com outras pessoas Para ver se a mensagem Estava realmente Claro O suficiente A gente Não somos nós três O Projetemos É uma rede O Projetemos É uma rede Com milhares De pessoas Hoje O nosso Instagram Está com 70 mil pessoas Mas a gente Tem grupos No WhatsApp Em que a gente Debate Assuntos lá A primeira Como eu estava falando No começo A primeira ação Da gente Foi convidar os VJs Para fazer parte Do grupo Para projetar A segunda participação Foi voluntária Foram milhares De mensagens Que a gente recebia No Instagram Para saber Como projetar Para saber Qual projetor comprar Para fazer parte Daquilo também Então a gente Viu que a gente Não era um coletivo Porque coletivo Um coletivo artístico Você presume Um número contável De pessoas Uma rede A gente É uma hashtag Então qualquer pessoa Que se sinta representada Ou que queira falar algo Ela pode postar Projetar E usar a hashtag Projetemos Que ela vai ser Parte dessa rede Porque ela Se sentiu Na vontade De fazer No fogo De fazer Tanto que a gente Criou Em nosso site Projetemos.org Tem lá Tem uma ferramenta De texto Gratuito De texto É uma ferramenta livre Que a gente criou Que você Tendo um computador Tendo um projetor Você pluga os dois Abre esse programa E aí você escreve E o que você escreve Já está projetando Na hora Projetemos Aproveitar Então Já fazer A propaganda Para quem Estiver vendo A gente E quiser Participar O que precisa Só ter um projetor Na verdade É sim Só ter um projetor Mas também A gente tem Nesse mesmo site Projetemos.org Tem um link Pro Nosso Grupo de bate-papo O Whatsapp Lá a gente Tem pessoas Que projetam Lá a gente Tem pessoas Que criam Conteúdo Designers Desenhistas Chargistas Lá a gente Também tem Grupo de debate Porque as coisas Acontecem E a gente Tem Núcleos Diferentes De pessoas Que tem Interessos Diferentes Ou que Sofreram Algum tipo De Tem alguma Necessidade Especial E aí Tem pessoas Que fazem A defesa Do movimento Indígena Com mais Propriedade Do que eu Tem pessoas Que fazem A defesa Do movimento Negro Com mais Propriedade Do que eu E aí Lá a gente Consegue Debater Conversar E criar Pautas Para projetar Você tem Noção De quantas Pessoas Já fizeram Projeções Via Projetemos É uma Boa pergunta Perdi a conta Dá para ter Uma noção De quantas Cidades Já participaram Todas as Regiões Já participaram Todas Todas as Regiões Do Brasil E até Fora do Brasil A gente Faz parte A gente Tem Grupos De WhatsApp Vários grupos De WhatsApp Que projetemos E nós Fazemos parte De um grupo De grupos Internacional A gente Faz parte De uma rede Internacional De projecionistas Porque tem Projecionistas Na Argentina No Chile Em Nova York Em vários lugares Do mundo E aí a gente Faz parte E às vezes A gente Cria Algumas Ações Globais Ações Internacionais Projetaço Mundial E aí Imagino que a mensagem É na língua Do país Exato Quando tem Alguém Precisando A gente Manda A cartela Ou recebe A cartela E projeta Na língua Da pessoa E aí A gente Mostra Que o planeta Inteiro Está conectado Naquele problema Pensando Naquilo Pensando Nas soluções O interessante Dessas ações Em rede É mostrar Que está Todo mundo Vendo O que está Acontecendo Não tem Mais nada Escondido E a gente Coloca na rua Para todo mundo Ver E coloca Na rede Social Para mais Pessoas Ainda Verem E quando A gente Projeta Aqui Uma letra A Fica do Tamanho De um ônibus E o prédio É gigante Os prédios São grandes Imagina Um texto Contando Alguma coisa Já conseguimos Uma certa vez Recebemos Uma denúncia Fizemos a projeção Na mesma noite A pessoa Que tinha cometido Um delito Tinha sido Apreendida Denúncia na hora Denúncia na hora Cara Deixa eu só dar um recado Quem que estiver vendo Aqui quiser mandar Pergunta Para o Mozart Só escrever aí O Mozart Responderá Se possível Claro Mozart Deixa eu Cara Tem muita pergunta Dá para falar Acho que a noite inteira Só do Projetemos Você falou De prisão Me remeteu Até a outra coisa Enfim Aqui em São Paulo Acho que isso Se Replica No resto do país Existe uma Perseguição Com Pichação Especificamente Com grafite E com grafite Também Essas políticas De apagar grafite Que existem há anos Já em todas as cidades E eu acho que tem Uma sacada Muito boa Da projeção É que Se está incomodado Você desliga E acabou Você não cria Um grande conflito Com quem está Incomodado Com o seu desenho Depois de um tempo Ele não está mais lá E simplesmente Ele some Mas Mesmo assim Mesmo com essa Efemeridade Mais efêmero Até do que Um grafite Vocês tiveram Algum problema Com alguma mensagem Que vocês colocaram Algum lugar Que vocês colocaram Que o síndico do prédio Não gostou Algo do tipo Então Uma coisa Que ninguém imagina Que termina Que todo mundo Vem pedir a gente Que é Por favor Coloca o Eu Te Amo Coloca o Quer Casar Comigo Faz um pedido De casamento E a gente Sempre fazia Achava lindo Aquele emocionante E aí A gente fez Certa vez E aí A moça Pedida em casamento Entrou em contato Com o noivo Disse que Aquele na verdade Não era noivo Dela Era um perseguidor Nossa E aí E aí A partir daí A gente parou De fazer Esse tipo De ação Em que Outra pessoa Não tem Conhecimento Sabe É muito Delicado Mas Assim A gente sempre procura Evitar o confronto A gente não está aqui Para Para combate Corpo a corpo Não A gente Quer debater Ideias A gente Projeta Nossas convicções E fatos Fatos científicos Tanto que Nossa Logomarca É como A gente Projeta em casa A gente não tem Os equipamentos Profissionais aqui Então o que a gente faz A gente pilha Livros E coloca o projetor Em cima Então é a ciência São os livros O conhecimento Que apoia O projetor Mas claro Que Tem muita Gente Que Muita gente Não Tem gente Que não acredita No que a gente Fala Já Bateram Na minha Porta Para perguntar O porquê Que eu estava Projetando Que aquilo Não era Uma gripe E a pessoa Bateu E disse Meu irmão Está com gripe Então por favor Deu dois passos Para trás Então o que aconteceu Essa pessoa Acreditou Em alguém Que disse Que o covid Era apenas Uma gripe É só Uma gripezinha Não é só Uma gripezinha A gente está Vendo hoje Nós estamos Chegando Infelizmente A 500 mil Mortos No Brasil E São fatos O fato Agora É fazer As pessoas Verem Que estão Sendo enganadas Que não há Tratamento Precoce Que tem Que se vacinar Sim E se vacinar A primeira E a segunda Dose E espero Que em cidades Que não estejam Recebendo a segunda Dose Que recebam Também Para poder Ser um Completo Como você Falou A Duda Fez uma Pergunta Que eu acho Que você Até respondeu Mas se quiser Complementar Ela Pergunta Eu tenho A dúvida Do que o Motivou A começar Com o Projetemos Então vamos começar Do começo Não foi o Projetemos Que me fez Projetar Eu sempre Trabalhei Com vídeo Vídeo Projeção Eu tenho Uma página Que chama Electrobike A Electrobike Se você Duda Se você der Uma Olhe Daí Você vai Ver A Electrobike Ela é Uma bicicleta Que é Um hub Audiovisual Nela Eu consigo Ligar Veja Porque Atender Michael Douglas Vai Atender Michael Douglas É o cachorro É 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 A Electrobike Ela é Um hub Audiovisual Que Eu vou Andando Com ela Ao mesmo tempo Projeto Imagens E toco Toco Músicas Então Eu sempre Fiz Essas Essas Experiências De projetar Em prédios E A principal DJ Ao mesmo Tempo Sim Sim Ao mesmo Tempo A gente Fez Muita Coisa Teve Um trabalho Lido Que Acontecia Com a Prefeitura De Recife Que era O Ode a Recife Ode a Recife É É Era um grupo De turismo Criativo E a gente Recebia Um grupo De turistas Passeávamos Pela cidade E aí Num local Específico Que a gente Parava Projetava Uma imagem Do Recife Antigamente Naquele local Como ele está Hoje E aí As pessoas Viam No mesmo local Como era Antigamente Sabe Uma paredezinha De um forte Olha Olha aqui Como era o forte 1700 É bem Curioso Bem engraçado Isso Eu queria que você falasse Então Você falou que é artista plástico Já que você está Voltando Como você começou Nas projeções Eu queria que você falasse O que te levou As artes plásticas E qual é Sua especialidade Enfim Se é mais desenho Enfim Escultura Só transmídia Transmídia Mas Artes eletrônicas Vídeo Sempre está Bem próximo De mim Mas Faço muita coisa A gente fez um trabalho Bem bacana Lá em Recife Há muito tempo Atrás Num projeto Chamado Espada As Artes E aí No Espada As Artes A gente Invadia um prédio Que fica ao lado Do Mamã Que é o Museu De Arte Moderna Lá E aí Lá no Mamã E a gente Chamou ele De Mamãe Museu De Arte Moderna É a Mãe E aí O Mamãe Ele foi Ele tinha o coração De mãe A gente convidou Todos os artistas De Recife Quem quisesse expor Podia entrar Naquele local E fazer a exposição Era um prédio De três andares E a gente conseguiu Espalhar Centenas de obras De arte lá E aí Uma das obras Que era de Maria Do Carmo Nino A gente furou Com uma furadeira E colocou Um olho mágico Numa mãe E a gente conseguia Espiar o Mamã É bem engraçada Essa obra E Bom No metrô de Recife Também tem várias Essências Porque é só de Recife Já falei No metrô de Recife Tem Algumas obras Que ficaram lá Contando a história Do Zeppelin Que lá Lá em Recife É a única Torre De atracagem De Zeppelin Que ainda existe E está lá E aí eu fiz Não sabia dessa informação É E os Zeppelins Nazistas Faziam a atracagem lá Ele ia se movimentando E aí aqui no Nordeste Está bem Bem próximo Do Mais próximo da Europa Da Europa Então eles vinham Paravam aqui Para fazer movimentações Aí aqui tem O único ponto de atracagem De Zeppelin Que ainda existe E aí tem um adesivo Que eu fiz Um painel grande Deve ter uns 30 metros Que está no Na estação do metrô E aí Todos esses trabalhos Eles têm Algumas coisas em comum Que são Trabalhos que estão Em locais públicos Trabalhos que tem que ter Uma ativação Coletiva As pessoas passando Para ver Tem outro Que está no No metrô Por exemplo No final do corredor Em que as pessoas Desembarcam Lá longe Aos 200 metros Está escrita Uma frase Que você lê Seu dia hoje Será incrível Só que aí As pessoas Vão andando E chegando perto Quando chegam perto São os pixels Desse tamanho Que aí a palavra some Quando você está perto Você não lê mais Só vê de longe Só que a mensagem A mensagem já ficou gravada Aí o caminhar da pessoa É a ativação Ou a desativação Da obra Eu percebo que a palavra É muito importante Para você Acho que A palavra A memória Também Tem um Tem um Um peso Muito importante Nesse trabalho seu E é engraçado Porque Esses exemplos Que você está dando De memória De Recife Ele é quase Como se fosse Um O oposto De uma De um Da duração De uma projeção Que a projeção Dura aquele momento E ela não está mais lá Então quem registrou Registrou Ou no outro dia Vai ter uma Outra coisa Como que você Dialoga com essa Com essa dualidade Do efêmero E do Desse trabalho De resgate Da memória Para Firmar Para ficar Mais permanente Pois é Engraçado isso Tem um trabalho Que é bem bacana Hoje Que está Lá Em Nossa Mostra Do Projetemos Que é uma obra De Maria Gadu A cantora Maria Gadu Ela fez um vídeo Lindo Que fala Sobre a memória E Ela faz um Percurso Dentro De São Paulo Segurando Porque ela é indígena Ela está segurando Um bote E caminhando Aonde existiam Rios em São Paulo E aí ela sai Perguntando Onde fica o rio Mais próximo Onde fica o rio Mais próximo E caminhando Onde está o leito Seco do rio Pois é Essa coisa Essa persistência Da memória É curioso Isso Eu não tinha Pensado Sobre essa coisa A palavra E a memória Mas é recorrente Essas motivações Eu gosto Muitas coisas Que são afetivas Que criam Afeto Que trabalham Com o afeto Então Acho que Essa recorrência Vem muitas Relações amorosas Com a cidade Com as pessoas Com os Caminhos Que a gente faz Acho que É muito mais Pelas motivações Do que o objeto Em si É Nem sei se eu te respondi Mas enfim Vou ficar pensando Sobre isso O bom é isso A gente sai daqui E fica pensando Sobre o Mas é legal Você falar Do afeto Enfim A gente está Aqui no Arte Fala Do Museu A gente tem um outro Projeto Paralelo Esse Não tem ligação De fato Com ele Mas se chama Mapas Afetivos Que é um projeto Onde a gente Entrevista as pessoas Para perguntar Que lugares Marcaram Essas pessoas Então A gente fala Que não é O que a cidade Tem a contar Sobre você Não é o que você Tem a falar Sobre a cidade Mas o que a cidade Fala sobre você O que cada lugar Diz sobre você E acho que Enfim Conversando com você Um pouco de Recife Eu lembro Eu fui lá Um pouco de Recife Esse mapa Você leva É o mapa Que você Constrói A cidade A gente Pode até Falar disso Em outro momento Acho que Não é Nem para agora Mas acho Interessante Você falar Do afeto Me lembrou Desse projeto E já que você Falou da Maria Gadu Cara E falando De música A cena Do Mangue Beat Teve Muita influência No seu trabalho Pouca Como é que Você estava Acho que você Morava lá Na época Morava Morava sim É uma galera Que veio Um pouquinho Antes de mim Eu peguei Eu peguei Já A segunda fase Do movimento Mangue A galera Que Acho que Uns 5 10 anos Antes É E tem Influência Sim Tem influência Porque Foi um movimento Que demonstrou Muito Muito carinho Pelas raízes Literalmente As raízes do Mangue Como o Chico Dizia É É Uma antena Parabólica Enfiada na lama Apontando para o céu Mas as informações Estão lá na terra Estão lá Na nossa casa A gente Tem muito O que falar Porque a gente Sabe Viver muita coisa E A A carga Cultural Popular Lá É muito Grande Se tu for No carnaval Lá Você pode Passar o carnaval Inteiro Sem ir Em Recife E passar viajando E você vai Ter experiências Fantásticas Em Triunfo Por exemplo Tem um pessoal Que fica com chicote Com máscaras Tem até os representantes Radiola Serra Alta Toca música eletrônica Eles são de Triunfo Bem massa Depois tu escuta o som deles Radiola Serra Alta Vou procurar E aí E aí eles tocam Fantasiados Fantasiados Não Vestidos Com as roupas Desses personagens Aí em Bizermos Tem o Papangu Tem muita coisa Tem muita coisa Pra se viver Em Pernambuco E que Não E que tá E tá completamente Fora do Do roteiro Oficial Oficialmente A galera É Do 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 governo Sempre Estimula Você ficar ali No Marco Zé Pegar aqueles shows Pops Mas Nas ruas De trás Tem um dia De desfile De De La Ursa Eu fui Quando eu fui Eu fui Cara Eu achei muito Legal Eu achei muito Off carnaval Cara Muito legal Muito legal A galera tem um medo Carnaval Muita gente Todo mundo falou Você vai se assaltar Cara Deixa eu me divertir um pouco Mas assim Foi muito legal Porque é isso Era uma cena paralela Praticamente Tá num outro mundo É sim E mais Raiz mesmo Mais Sim exatamente Parece mais legítimo E lá tem Tem a Avenida Larga Que eles fazem Tipo um sambódromo Transforma no sambódromo Com arquibancada E nesse lugar Tem um dia Pra desfilar La Ursa Tem um dia Pra desfilar Caboclinho Que são os índios Tem um dia Pra desfilar Maracatu Rural Um dia Pra desfilar Maracatu de Baco Virada Você participava também De grupos de Maracatu? A gente tava falando Que você Encontra o VJ e DJ Você também se arriscava Como músico Não que DJ Não seja músico Não 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 Mas tem Tem diferentes Tipos de DJ Eu não era Criador não Eu era discotecário Eu discotecador Eu discotecava E fazia festas Fazia Minha questão é estética Né? É performática Estética É Eu não sou produtor musical Mas eu tocava Tocava no Maracatu Sim Tocava tambor Tocava alfaia Tô tentando lembrar O nome de um grupo De um amigo Eu tenho um amigo Que mora lá até hoje Ai cara Não sei o que Fulor O nome da banda dele Talvez você até conheça Dessa cena aí Não esqueci o nome Mas enfim Eu lembro que ele Tinha um Ele teve um pequeno hit Nos anos 90 Já tipo No rescaldo Do Mangebite Que chamava Música Pra pular brasileira Mas eu não lembro O nome da banda Agora esqueci Mas enfim Mas cara Falando Falando também Dessas A intervenção Que você fez Na igreja De Nossa Senhora Da conceição Dos militares Onde é isso daqui? Isso aqui é Recife É Recife também Mas engraçado Que isso surgiu agora Foi a Acabou de acontecer Foi um mês atrás Foi uma ação Que eu fiz Com o Retinantes Que era um grupo De VJs Que eu fazia parte E aí eles chamaram Pra fazer Quem contratou a gente Foi a empresa Que restaurou A igreja A igreja passou Vários anos Fechada Sendo restaurada Imagina Eu acompanhei Algumas partes lá Eles restaurando Raspando Algumas Grandes partes Com bisturi Na mão Incrível o trabalho deles E aí eles quiseram Mostrar como foi o resultado Como estava antes Como ficou depois E aí a gente fez Escolhemos uma parede Usamos cinco projetores Pra fechar Envelopar a parede E aí Nessa parede Tinham As janelas Tinham vários Tinham os balcões E aí a gente conseguiu Mostrar vários exemplos Das coisas que iam acontecendo E aí a gente convidou Também os Jatles Aí estavam com a gente Eu, Gabriel Furtado E Jatles Miranda Jatles é iluminador E aí Tinha uma narração Que ia contando Durante Durante O processo A gente encontrou Várias pinturas No retábulo Aí iluminava Essa parte do retábulo E as pinturas E aí tinham as iluminações Que iam sendo acionadas De acordo com Com a narração Tudo automatizado Isso era na fachada Da igreja mesmo Não, dentro Ah, dentro Ah, achava que tinha sido Uma fachada Não, era dentro Foi a coisa que ficou Acontecendo lá Durante um tempo As pessoas tinham Que se inscrever Entravam cinco pessoas Para assistir E ficou durante Um mês acontecendo Ah, porque você falou Que foi agora, né Recente, né É, isso Mas Bom, isso eu fiquei Bem curioso Inclusive Das primeiras vezes Que eu vi projeção Na minha vida Videomapping Na verdade Foi numa igreja E era uma igreja Em Bogotá Não lembro onde que era Acho que era Bogotá Ou Medellín Não lembro Acho que era Medellín E eu lembro que Ele era muito interativo Assim Mas Não tinha uma história Era só O vitral Que quebrava Descia Água Essa é uma das coisas Que Eu falei pra você Que eu acho que mudou Durante esse ano Que antes Era muito efeito visual Das pessoas ficarem Então Que massa Agora não Agora as pessoas Têm necessidade De levar Um contexto Mais orgânico E mais Mais informativo Até Palavras Frases E Recortes De papel Trabalho de artes Plásticas mesmo Colagem Coisa orgânica O projeto Temos A primeira projeção Vocês fizeram Direto em São Paulo Porque assim Aqui Nesse lugar Que eu estou Felipe Spencer Já morava aqui Desde 2017 Então já aconteciam Projeções aqui Esporádicas Em alguns Protestos E aqui também É a avenida Onde passam os protestos Então quando passava O protesto Acendi o projetor E mandava A mensagem Então isso já acontecia aqui Então sim As primeiras projeções Foram aqui Na época Eu estava em Jaboatão Aqui E lá Aí eu projetava De lá de Jaboatão E Spencer Daqui E aí depois Espalhado pelo Brasil Vou fazer uma pergunta Que a resposta Pode ser bem óbvia Mas eu queria ouvir De você Qual que é a diferença De projetar em Jaboatão E projetar em São Paulo Então Onde eu morava O prédio não era tão grande Então E era mais horizontal Existem Diferentes Diferências Nos formatos De como fazer Aqui a gente tem Um prédio Que é mais Retangular Quadrado Mais vertical Quadrado Puxado Para o vertical Lá em Jaboatão Era um conjunto residencial Que os prédios Eram Horizontais Então Visualmente Essa é a primeira diferença Depois o impacto De aqui ser Aqui na Avenida Consolação Ser uma das avenidas Mais movimentadas Do Brasil E aí a gente consegue Consegue um alcance Real Ao vivo É Real E acho que espalha muito Com a Isso que eu queria perguntar Para você também A importância Enfim A gente acabou de falar Do Galo da madrugada Que pode ter sido Talvez o seu Maior público Presencial Mas eu acho Que o alcance Que você tem Com o Projetemos É muito maior Pelas redes Eu acho que É um projeto Que sem a rede Ele não teria O mesmo impacto Que tem Com Enfim Com esse compartilhamento É Vou te falar Acabou de entrar A Dani aqui Amiga minha Pode mandar Pergunta para ele Aqui se quiser Duvido De fazer uma pergunta Vê só Por exemplo Tem locais Em que Só o Projecionista Enxerga Que ele está Projetando Mas é um Local incrível A foto Lindíssima Lá em Santa Tereza E aí eu vou dizer Para ele Não projeto Porque ninguém vai ver De forma alguma Porque a gente sabe O resultado Da potência Da imagem Então ele Projeta Fotografa E nos manda E a gente posta Essa postagem Alcança Milhares de pessoas Às vezes Tu pode estar Num local Que tem visibilidade Para a rua Mas que não tem Tanto alcance Aqui a gente tem Uma rede De mais de 70 mil pessoas Então dependendo Do que a gente Vai falar Pode rodar Para pessoas Que a gente Nem conhece Sendo compartilhadas Sendo Enviadas Por hashtag Então quando a gente Posta e coloca Hashtags Ela tem alcance Nesses núcleos Teve algum lugar Assim Que você Mais inusitado Que você Viu Que foi Projetado Sim Foi uma das Projeções Que teve Maior alcance Também Um colaborador Nosso Ele projetou Dentro de uma Privada A foto De um Antagonista Nosso Imagino Imagino Quem seja Imagino Quem seja E aí Todo mundo Concordou Que aquele Era o lugar Certo Aquela pessoa Tá E aí Teve uma Peça Incrível Esse é Um bom Exemplo Tinha um Espectador Só Mas aí Com a internet Tem muito Mais Muito mais Espectadores Sim 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 O Johnny Aqui Tá Perguntando Mozart Se vocês Chegaram A sofrer Alguma Ameaça Dos Minions É Johnny Tudo bom Johnny Então Já teve Já teve Gente Que chegou Lá E Mandou avisar No porteiro Que não queria Que projetasse Na casa Dele A gente Como eu falei A gente Não quer Confronto A gente Quer Passar Mensagem A gente Quer O diálogo E a gente Quer Trocar Ideias E argumentos Se ele Não concorda Ok A gente Liga na hora Projeto Em outro lugar Entendi Cara Eu tava lendo Aqui também Que vocês Fizeram Projetos Com Greenpeace Com Projeção Em atos Do Greenpeace Do WWF Também E da ONU Se você Puder Falar Quais foram Esses projetos Se eles Chegaram Até vocês Como é que foi Pois é A partir Como eu te disse Também Temos núcleos De diferentes Interesses Grupos De diferentes Alcances Dentro do nosso Do nosso Do nosso grupo A ONU Veio até a gente Pra falar Sobre os refugiados Nos procurou Pra gente Fazer uma ação Lá em Roraima Lá em Porto Alegre E espalhado Pelo meio Do Brasil Também E a gente Fez uma ação De alguns dias Pra Em Brasília Também Pra gente Pra tratar Sobre os refugiados Principalmente Em locais Onde havia Um centro De atendimento A refugiados Sabe E a gente Conseguiu Fazer Essas projeções Lá A WWF Greenpeace A gente Fez Diversas 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 Ações Juntos Sobre distribuição De comidas Sobre Proteção A natureza O óbvio Que a gente Deveria saber Que era óbvio Fazer isso Cuidar da natureza Eu fiz até Um trabalho Trabalho Que é meu Eu digo É meu Porque não é Projetemos Foi criação E foi Um trabalho De artes Plásticas Onde eu convidei Cinco artistas Plásticos Pra cada um Passar Uma Queria fazer Um videoarte Pra ser projetado E que o tema Fosse A Relação Do ser humano Com a natureza Como debater Essa relação A partir De uma De uma Videoativação Ao ar livre Sabe Aí foi bem bacana Cuquinha Dorival Cuquinha Ele fez Um videoarte Sobre A carta De peruvagem Caminha E A grilagem Que aí ele fez Ele fez uma pergunta Básica pra mim Que ele disse Olha eu faço essa pergunta A todo mundo E a 99% Não sabe Então nem fique com vergonha De dizer que não sabe Sabe o que é grilagem Que todo mundo fala E a gente ouve quase todo dia Aí eu disse Não Eu não sei o que é grilagem Grilagem É tu pegar um documento Escrever lá Esse terreno Pertence Aí bota o nome Do teu avô Pega aquele documento Coloca dentro De uma caixa Cheio de grilos Cheio de grilos É a primeira vez Que eu vi isso Eu achei que era mentira E aí os grilos Vão comer Vão cagar Vão mijar em cima E aí Daqui a um mês O papel vai estar envelhecido E aí O cara vai pegar Aquele papel E vai dizer Esse documento aqui Era do meu avô Como eu sou Neto do meu avô Essa terra agora Me pertence Então é assim Que eles falam E o Cuquinha falou Da primeira grilagem Do Brasil Que foi a Segundo ele A carta de Peruvaes de Caminha Interessante Na carta de Peruvaes de Caminha Ele descreve Como eram as terras Como eles Faziam a abordagem Para as índias Está escrito lá Elas estão nuas E mesmo A gente encarando Suas vergonhas Elas não se intimidam Então Entre outras coisas Fora os sequestros De índios Que eles levaram Para os reis Catarina Catarina Suleiman Fez um trabalho Delicadíssimo Ela reconstrói Na verdade Ela constrói Uma imagem De um útero Só com pétalas De flores E é um trabalho Bem suave E potente Ao mesmo tempo E aí Vários artistas Participaram Dessa primeira edição Já que você falou Da Catarina Mulher Eu estava lendo Aqui também Que vocês fizeram Um projeto Com a Grafite Queens Queria que você falasse Um pouco disso Porque a gente tem falado A gente mapeia arte No espaço público Seja ela qual for E tem Grafite Enfim É abundante Em São Paulo Sabemos disso E queria que você falasse Como é que foi Essa Essa troca Se elas desenhavam Algo para você Ou se era um desenho Que existia em outro lugar Era uma foto Que era projetada Então Elas tem um festival De grafite feminino Que acontece E ele é físico Ele sempre foi físico As meninas viajavam Para um local Fortaleza E acontecia Essa ação lá Só que Nesse ano Não pôde acontecer E aí Elas criaram Obras Virtuais Obras digitais De acordo Com os formatos Que a gente Sugeriu para elas E elas nos mandaram E aí A gente criou Os grafites digitais E pela primeira vez Elas tiveram Um grafite só Sendo executado Não Em dois locais Diferentes Em duas cidades Diferentes Do Brasil Aí Era o que elas Viam As fotos Os vídeos Acontecendo Em Porto Alegre Ou em Manaus Por exemplo É uma experiência Nova para elas Que são Mais acostumados A lata E sujar o dedo De tinta Tem que fazer Um trabalho Em escala menor Um desenho No papel Para nos mandar A gente É que faz A parte Da digitalização E ampliação E imagino Que elas Devem ter gostado Do resultado É curioso Sim Sim E dá para a gente Fazer live Dá para a gente Fazer uma coisa Ao vivo De ligar a câmera E ver a cidade Acontecendo Uma vez A gente fez Um filme Para a movie Ao invés De ser lançado No aplicativo Ele foi lançado Numa projeção E as pessoas Assistiram A projeção A gente colocou A câmera Aqui ligada E as pessoas Assistiram Ao lançamento Projetado Foi bem massa Cara Uma curiosidade Eu nunca vi Isso em nenhum lugar Mas existe Projeção 360 Então Depende da quantidade De projetores Que você tenha Se você conseguir usar Então você consegue Montar Um ambiente Que ele seja Inteiramente projetado Eu vi a exposição Eu vi virtualmente Não vi de verdade não Mas Uma exposição De Van Gogh Que era fabuloso Um local gigantesco Com mais de 150 projetores Acho que eu vi isso daí Eu vi isso daí Eu lembro E No chão Nas paredes No teto Em todos os lugares Era só a projeção É que eu fico bem curioso Porque é isso A gente tem feito Algumas filmagens Em 360 Mas não é um conteúdo Que você consegue Projetar simplesmente Você tem que ter uma Dar conta De todos os ângulos E contar com a parede Também certinho Não é uma Você não está dentro De uma bola Mas dá para fazer Tem locais Que dá para fazer Você pega um local Preparado para isso Um planetário Por exemplo E aí dá Para projetar 360 Naquilo ali Tem aplicativos Que fazem isso É só você juntar A quantidade certa De projetores E saber fazer O seriado Mandalorian Ele não usou Ah Ele usou Um fundo verde ali Não então Ele não usou Não é um fundo verde Desculpa É um monitor Ele usou Um monitor Ele usou Um monitor Botou LED E filmou O sinal De vídeo É Eu vi isso Daí eu fiquei bem Impressionado Moço Deixa eu te perguntar Você falou das suas obras Lá em Recife No metrô Você não tem vontade De fazer uma em São Paulo Também não? Você tem feito Muita coisa Efêmera aqui Você não tem vontade De deixar um Deixar o A sua pegada Aqui de fato Pois é Já está na hora Eu tenho pensado Numa escultura Eu quero fazer Uma escultura De bronze Eu quero fazer A escultura Dos livros Que suportam Um projetor Um projetor E os livros Embaixo Eu quero fazer Essa escultura E já está na hora De fazer algo Algo por aqui também Eu fiz Muita projeção Aqui em São Paulo Mas Vamos deixar Alguma coisa Uma marca Em algum lugar A gente já marcou O coração Das pessoas É Se a gente puder Ajudar de alguma forma A gente está Enfim A gente O Art for the Museu Serve como um canal De divulgação Da arte Do artista Mas a gente quer também Dar um apoio De alguma forma Para o que os artistas Consigam fazer também A gente está bem Nessa fase De identificar projetos Se tiver algum A gente pode falar Depois também Quem sabe Quem sabe A gente A gente consiga Consiga fazer isso Ô Mozer A gente está chegando Quase no final Aqui já Do nosso papo De uma horinha Mas antes de acabar Eu vou te fazer A seguinte pergunta A gente tem falado Com todo mundo Isso não é nem de agora Nem da pandemia Mas desde que a gente Começou o projeto De como que a arte É transformadora Na vida das pessoas As pessoas têm acesso A arte E isso muda Automaticamente A vida das pessoas Se você tira uma arte Principalmente Do ambiente urbano Se você tira uma arte A cidade fica Uma outra cidade Muda a cara As pessoas sentem Existe um vazio ali O seu trabalho Tanto o permanente Quanto esse trabalho Mais efêmero Do projetêmero Os efêmeros Só na exibição Porque ele tem Essa Essa cauda longa Na internet Que é incrível Realmente Mas eu queria Que você contasse Alguma experiência Que você teve De alguém Que teve contato Com a sua obra Seja ela qual for E que foi afetado De alguma forma E você teve acesso A esse depoimento Seja da pessoa em si Ou alguém que falou Para você depois Mas é de como Que a arte Transformou a vida Dessa pessoa De alguma forma Uma arte que você criou Que nasceu Da sua cabeça E você colocou No mundo Queria que você contasse Alguma experiência Assim que você teve Olha Duas coisas Que eu percebi Uma Em relação Ao projetêmero Não é uma criação Só minha Mas Cabe nessa pergunta Eu recebi Outro dia Um Um amigo Me mandou Ele dizendo Olha como o mercado De projeções Mudou Aí ele me mandou O print De um De um Conflito digital De uma empresa X De aluguel De projetores E dizia assim Alugue projetores Para projetar Na janela Fale com a gente Então a forma Dessa Do próprio mercado Se comportar É muito em relação A como a gente Abriu essa possibilidade De atuação Desses profissionais Sabe Outras empresas Disseram Para a gente Que todo mundo Está trabalhando Esse mercado Que a gente Estava com medo Que tivesse parado Os VJs Estão trabalhando Estão projetando De suas casas Fazendo ações Fazendo ações Com até outros Clientes novos Que viram Essas possibilidades Não só Agências de publicidade Mas sindicatos Para levantar Suas questões Fazer suas defesas Então Está todo mundo Ativo Durante esse Um ano e meio Graças A ativação Que o Projeto Tem feito No mercado Nas cidades E outra Uma coisa Bem bonitinha Eu Não falei com arte Mas com arte Educação Eu trabalhava No Instituto Ricardo Brenan Eu Gosto muito Daquele museu E aí Recebendo grupos De crianças E falando Sobre As obras De arte E sobre As armas Um Gabinete De armas Que ele tem E tinha uma criancinha Que estava bem Com o olho arregalado Assim Olhando para mim E aí No final Quando acabou Tudo Eu me despedi De todo mundo Aí ela Chegou para mim E disse Ouvindo você Dá vontade De estudar história Que fofo E aí E realmente é Porque Se tu pegar Um livro De história Faça a experiência Abre em qualquer página Se não tiver uma foto De uma obra de arte Tem uma coisa errada E a massa Tu vê Que Todo o movimento Social Do planeta Está descrito Nas obras de arte O Projetemos Ele é um retrato Desse momento Político Da gente Dessa política Social Planetária Ele é um retrato Disso Tanto que Nessa exposição Do MAC Eu até queria Convidar as pessoas Que estiverem Em São Paulo Ou vindo Para São Paulo Marquem a visita Lá ao MAC MAC USP Para ver a exposição É uma exposição Internacional Com apenas Um brasileiro Que são Os Projetemos Então E nessa Nessa sessão A gente convidou Vários artistas Que fazem parte Da nossa rede Para estarem juntos Lá com a gente Criando videoart Criando videoativações Tem muita coisa bacana E É isso A arte Ela é o expedito Desse momento Político Então Vários Movimentos E contramovimentos Estão tudo Inseridos Dentro Da história Da arte E a história Mundial Mozart Cara Valeu demais Super simpatia Espero te encontrar Em breve Assim que eu vacinar A gente Marca aí Eu não moro muito longe De você não Você mora na Consolação Eu moro na Barra Funda Só Uma pernada Uma pernada De bicicleta Eu chego aí Mas Vai lá no baque Hã? Vai lá no baque Vou Vou mesmo Acho que esse final de semana Vai ser a deixa Mas valeu mesmo Cara Parabéns pelo seu trabalho Falemos Fora aqui da live De projetos E ideias Projetos E projetemos Mas parabéns mesmo Pelo seu trabalho Mais do que necessário Em tempos Como esses Que vivemos Que vivemos agora E valeu mesmo Obrigadão E a gente vai se falando Abraço Valeu Obrigado a todo mundo Que participou também Valeu Tchau